Nos pavilhões da Festa da Uva, na estátua do Cristo, lugar muito bonito na cidade. Vamos dar uma olhada por cima como é que é. Valeu! Dá uma olhada no celular dele. Valeu, galera! O que é que tem o celular? É a câmera. Ah, pelo celular que estou. Pra onde tu levou a fera que não estou vendo não? Nossa, mas não pode ser aquilo lá? Onde? Lá, ó. Não pode. Então essa é a visão, tá? Esses são os pavilhões da Festa da Uva. Ok? Valeu, pessoal! Pareçam! Vale a pena mesmo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!